Um filme pioneiro do noir, com uma das expressões mais marcantes da história do cinema, O Homem dos Olhos Esbugalhados, com Peter Lorre. O Homem dos Olhos Esbugalhados O Homem dos Olhos Esbugalhados O Homem dos Olhos Esbugalhados Mike sonha, delira, quase enlouquece, não consegue viver com um peso na consciência E vira suspeito nos dois casos, pois é a única testemunha de ambos, vai preso E cabe a Jane tentar descobrir o paradeiro do misterioso homem e inocentar o amado. Produzido pela RKO, O Homem dos Olhos Esbugalhados é o típico filme que virou cult ao passar dos anos. Quando lançado, recebeu críticas negativas do New York Times e da Variety. A principal alegação é que se tratava de uma fita B, derivada de filmes russos e franceses. Anos depois, no entanto, foi considerado o primeiro exemplar do Noir. Denominação dada pelos franceses aos filmes de mistério, com personagens ambíguos, mulheres fatais, persianas, trilha sonora com jazz, crimes, narração em off, etc. Bastante populares nos Estados Unidos na década de 1940. Todas as características estão lá. Temos o protagonista ambíguo, a narração em off, o ambiente noturno, soturno, de mistério e tensão, o repórter, o bode expiatório, o homem que precisa provar sua inocência e a linda mulher. O filme critica a polícia e o judiciário daqueles anos. Juiz, promotor, polícia e jurados são retratados como preguiçosos, acomodados, desinteressados, incompetentes. É um thriller psicológico enxuto que funciona pela presença de Peter Lorre na pele da figura misteriosa. É por causa do ator que a produção levou o título O Homem dos Olhos Esbugalhados no Brasil. Era como ele ficou lembrado. E traduzido do inglês, o título do filme seria O Estranho do Terceiro Andar. Lorre, que atuou no clássico M, O Vampiro de Dusseldorf, do grande cineasta Fritz Lang, confere dramaticidade a um personagem que tinha tudo pra cair na caricatura. M, O Vampiro de Dusseldorf, do grande cineasta Fritz Lang, confere dramaticidade a um personagem que tinha tudo pra cair na caricatura. E aí